E aí galera, beleza? Pessoal, bem-vindo ao canal Neuralizando E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer para desbloquear uma pessoa no Instagram Anteriormente eu fiz um vídeo mostrando como fazer esse procedimento Porém algumas pessoas reclamou que o perfil não aparecia, não carregava, então não conseguia desbloquear Então eu resolvi trazer este vídeo para mostrar pra vocês uma forma muito simples de desbloquear alguém Aqui temos esse contato que eu vou bloquear ele apenas para efeito de teste, para mostrar pra vocês verem Pronto, este perfil foi bloqueado e agora tecnicamente eu não vou ver mais este perfil aqui no meu Instagram Para desbloquear ele, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em cima do ícone do nosso perfil Em seguida a gente vai clicar nas três barrinhas, depois configurações e por fim vamos clicar em privacidade Aqui na segunda opção de conexões tem contas bloqueadas e neste local aparece todos os perfis que vocês bloqueou Então agora não tem segredo mais, basta selecionar o contato Durante a gravação eu esqueci de mencionar Quando você chegar nessa parte do tutorial, se a tela ainda estiver branca Basta vocês clicar aqui na parte superior e arrastar para baixo Que vai atualizar e vai aparecer o perfil todo zerado Com zero seguidor, zero publicação E clicar em desbloquear Muito simples, não é mesmo? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscrevam E a gente se vê no próximo vídeo